Nós entregamos ao Senado Federal, sendo o Rodrigo Pacheco na cópia, então entregamos para os senadores, em especial ao Davi Alcolube e o relator da lua do orçamento, o senador Marcelo de Castro, uma proposta anteprojeto e também ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ao presidente da Comissão Mística de Orçamento, que é o deputado Celso Sabino, e aos líderes da Câmara e do Senado que estavam aqui presentes. Então entregamos uma proposta para que o Legislativo Federal, Câmara e Senado, possam analisá-las. Em resumo, o que ela faz? Ela retira do teto o Bolsa Família, o Bolsa Família, os R$ 600 e os R$ 150 por criança com menos de seis anos de idade. É o cuidado social, combater a fome e erradicar a pobreza e atender as crianças. Os estudos mostram que as famílias com criança pequena são aquelas que estão mais empobrecidas e onde a privação alimentar é maior. Não tem como fracionar, né? Então você tem uma mãe, às vezes, com três crianças, é o mesmo valor, R$ 600, do que se fosse só um adulto. Então nós estamos retirando do teto o Bolsa Família e as crianças até seis anos de idade. A segunda questão é investimento, meio ambiente e educação. Então, investimento. Investimento é importante, ele gera emprego, ele reduz custo Brasil, ele melhora a logística, ele melhora a competitividade, ele atrai investimento privado. No orçamento enviado, é o menor número da série histórica. É 0,22 do PIB para investimento. Quer dizer, R$ 22 bilhões para o Brasil, quinto maior país em extensão territorial do mundo. O DENIT tem pouco mais de R$ 6 bilhões. Não consegue nem conservar as rodovias. Você paralisaria as obras da Casa Verde Amarela, do Minha Casa Minha Vida? Não estaria nem para continuar as obras já iniciadas. Então, investimento, educação e meio ambiente. Como é que se faz isso? Primeiro, no caso de investimento, a receita extra, extra, pode ser zero. Pode não ter nenhuma receita extraordinária. Mas o que tiver de receita extra, você, uma parte, vai para investimento. Então, 40% iria para investimento e 60% para pagamento de dívida. Mas se estabeleceu uma trava de 6,5% da receita corrente líquida 2021. Isso significa, na prática, R$ 23 bilhões. Então, mesmo que a receita extra, imaginando, fosse o ano que vem R$ 400 milhões, 40% daria R$ 160 bilhões, você gastaria, no máximo, investiria R$ 23 bilhões. Os outros R$ 377 seriam para abater dívida. Então, tem uma trava aí. Por isso, qual o objetivo disso? É chegar a 1% do PIB para investimento. Então, o objetivo é chegar a 1% do PIB para investimento. Isso é importante para induzir o crescimento, induzir também investimento privado. Excluir doações. Não tem sentido uma doação, por exemplo, de um fundo internacional, ou mesmo nacional para o meio ambiente, você tem que pôr no teto. É dinheiro de graça. É doação. Não tem lógica disso. Então, exclui as doações. Com isso, vai poder receber mais recurso e preservar o meio ambiente, ajudar no combate às mudanças climáticas. A mesma coisa é a educação. Se uma universidade, um instituto federal, recebe uma doação, recebe um recurso, ou tem uma transferência, por exemplo, de um órgão ou de outro ente federativo, ela poder utilizar esse recurso. Então, em resumo, essa é a proposta, que agora caberá ao Senado e à Câmara Federal analisá-la. Então, nós já entregamos, não entregamos nenhuma PEC. Nós entregamos uma proposta, um anteprojeto, para que seja analisado pelos senadores e deputados federais. Tem ambiente para aprovar, Luiz? Eu acho que sim, porque há uma unanimidade em relação ao Bolsa Família e às crianças. E as demais questões é doação. Isso não tem impacto fiscal. E o caso do investimento, que está limitado, é receita extra, que pode até não ocorrer. Não há nenhum cheque branco. Agora, não tem sentido você colocar na Constituição brasileira detalhamento. Isso é a LOA. Essa é a lei orçamentária. Só que antes de botar a lei orçamentária, você precisa ter a PEC. Então, a PEC dá o princípio, que é o princípio do cuidado com a criança e da erradicação da pobreza extrema, que é o Bolsa Família. E aí, a LOA vai detalhar. Então, a lei que é o Congresso. Quer dizer, ele que vai detalhar, dizendo, Olha, vou ter aqui tantos milhões para a farmácia popular. Eu vou ter aqui tantos milhões para tal. Então, não tem nenhum cheque branco. Mais uma aqui, por favor. Bom, para a gente poder encerrar, tá? O vice-presidente direito aqui é a Gabriela Oliva, do Portal O Tempo. A Edselado Tajadi, que é presidente da UBS. Eu queria saber como é que está essa interlocução com o setor educacional, com as instituições federais, também da educação de base. Como é que está esse diálogo? Olha, muito bom. Porque a educação é uma prioridade absoluta, né? Já começar pela primeira infância, há um compromisso até do presidente Lula de universalizar a EMEI. Hoje faltam 300 mil vagas, crianças de 4 e 5 anos de idade. A proposta é zerar. Não tem nenhuma criança no ensino infantil, na EMEI, 4 e 5 anos, que não tenha vaga. Recuperar a questão da merenda, caminhar para a escola de tempo integral, os institutos federais e as universidades poderem funcionar. Quer dizer, é essencial o funcionamento do Estado brasileiro. E, de outro lado, você aumentar investimento, porque isso ajuda numa agenda de competitividade e de atração também de investimento privado. Pessoal, já tem que ser a compreensão de vocês, mas o presidente tem... É que a gente precisava saber o cronograma que vocês apresentaram de tramitação. Então, a última, então. Olha, não tem o cronograma. É o mais rápido possível. Por quê? Porque nós temos o problema de 40 dias, 45 dias para encerrar o ano e encerrar o ano legislativo. Então, é necessário. A PEC e tudo está sendo feito no sentido de fortalecer o legislativo. Nós queremos sempre, o presidente Lula tem orientado, fortalecer a política, no sentido de se resolver problemas. E quem tem que dar a palavra final é o legislativo, Senado e Câmara. Então, essa foi... A recepção foi boa. Foi muito boa. Não quer dizer que essa proposta vá ser aprovada, mas é um início importante. Muito obrigado. Ok? Muito obrigado, hein, pessoal. Obrigada. Obrigada, obrigada.